E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Pokémon Stareon Esse jogo, Pokémon Stareon 2, tá? Esse jogo maravilhoso de Nintendo 64 E tá aí, mano, mais uma batalha Ele tem dois Pokémon aquáticos, dois Pokémon de planta, um de fogo e um terrestre O que eu posso fazer aqui, galera, é o seguinte Nenhum Pokémon dele é totalmente forte contra Pokémon aquático, tá? O nosso Pokémon aquático vai ter vantagem contra o Diglett dele, que é de pedra, o Syndaquil dele, né? O nosso Marill vai ter muita vantagem Porém, o nosso Marill também não vai tomar tanto dano dos outros dois de água, né? Só seria ruim caso ele jogasse o Bellsprout ou as Chloritas de primeiro Então, assim, tem quatro Pokémon que o nosso Marill não seria muito ruim, né? Óbvio que ele não vai ser bom contra o Totodai nem contra aquele outro aquático lá Mas, cara, eu acho que ainda assim vale a pena arriscar, beleza? Então vamos usar uma Marill de primeira Secundário, galera, o que a gente pode usar é o Charmander, tá? Que é um Pokémon tipo fogo e vai ter vantagem contra os dois dele, tipo planta E a gente pode usar, pra finalizar, cara, o Bubassauro Que é um Pokémon que vai ter vantagem contra os dois aquáticos dele, tá? Com isso, mano, fica a nossa dúvida Qual será os três Pokémon que ele vai escolher? Mais especificamente, qual vai ser o primeiro, né? O nosso primeiro é o Marill E vamos ver o que vai ser o primeiro dele Ok, ele começou com o Shinchat Bom, temos aí dois Pokémon aquáticos, certo? É... Cara, o que eu posso fazer é o seguinte Eu posso trocar aqui, tá? E colocar o Bubassauro Simples assim Que vai ter vantagem contra o Pokémon aquático dele Vamos ver qual que vai ser a escolha dele, tá? Será que ele vai trocar também? O que será que ele vai fazer? Tá aí, nosso Bubassauro O Spark Não é muito efetivo Ele, além de ser tipo aquático, vai ser tipo o Trovão também Interessante Bom, o que a gente tem de mais interessante aqui mesmo É o Razor Leaf, né? Acho que vai ser o que vai dar mais dano nele Vamos ver aqui Ok, ele vai começar atacando de novo Não sei porquê Estou confuso Beleza Razor Leaf Super efetivo E destruímos o primeiro Pokémon dele Pokémon aquático Bom Tomara que não seja o Syndaquil Pra gente não tomar na cara agora, né? O segundo Pokémon dele Vamos ver Chicorita Eu não trouxe Pokémon tipo fogo, né? Não, eu trouxe sim O Charmander Maravilhoso, cara Maravilhoso Vamos trocar pro Charmander, galera Tá? Ele tinha que escolher um tipo planta, né, cara? Ele tinha dois tipos planta Dois tipos água Era muito provável que ele fosse escolher algum desses Afinal, ele obrigatoriamente Tinha que colocar no time Ou um tipo fogo Ou um tipo planta, né? Não, um tipo planta Ou um tipo água, galera Perdão Bom, ele colocou a defesa Não sei se isso vai adiantar contra o Charmander, hein? Vamos jogar o Flamethrower aí Ele ataca mais uma vez Ok Recuou Ele vai jogar um tipo água, né? É Só que Não sei se ele foi esperto Porque a gente vai jogar o Flamethrower Não vai ser super efetivo Só que aí É minha rodada agora, né? E aí eu volto O nosso Charmander E eu vou jogar quem? O Bulbasauro É Vai ficar esse troca-troca aí, cara E eu não vou tomar, né? Eu não vou Tudo bem você espestir um aí, amigão Mas eu não vou tomar seu ataque, não Pode jogar aí agora Seu ataque de água Seu Surf Seu Hyper Beam Sei lá Olha lá O Surf E eu tô tranquilaço aqui, amigão Não é muito efetivo, né? It's not very effective E agora Vamos jogar aqui O nosso, cara Razor Leaf Que eu acho que vai dar um dano bom nele, hein? Ele vai atacar de novo Swagger Me deixou confuso Isso pode ser Complicado Vamos ver Ok O Razor Leaf Conseguimos usar Muito efetivo Destruído E agora O último Pokémon dele, né? Vamos simplesmente Obliterar Esse nosso adversário aí, cara O último Pokémon dele é uma Chikorita Então, cara Eu vou fazer essa batalha Beleza? Eu não vou jogar, obviamente O ataque que eu tinha jogado até então Eu tô confuso Então isso pode Cut Vamos ver Ok, funcionou Mas não é muito efetivo Bom E eu sei que não é uma boa Eu fazer Bubassaro contra a Chikorita Os dois são de planta Mas, cara Vamos jogar aí Porque, enfim Eu tenho os outros dois lá E, sei lá Se ele tiver que usar alguma coisa Ele Sleep Power Cut Razor Leaf Ground Vamos usar esse Ground aqui Red Bud É tipo uma cabeçada É o mesmo Fofinho também a Chikorita Oh, nosso Bubassaro Foi com um de vida A gente vai conseguir tirar Um pouquinho de vida Do Chikorita ainda Ih, dormiu? Que isso? Tá Tá, vamos lá, né? Vamos Vamos dar o Razor Leaf aí Tanto faz Ele vai me atacar primeiro E eu vou ser derrotado Com a cabeçada dele Parabéns, amigão Você destruiu o meu primeiro Pokémon Bom E agora a gente vai Simplesmente obliterá-lo Certo, galera? A gente vai usar o nosso Charmander aqui Tá Dar o Flamethrower E acabar com essa brincadeira Nosso Charmander tá com a vida cheia Ainda bem Vamos lá Flamethrower E já era, cara A gente começou atacando Que é maravilhoso E Valeu, Chikorita Um abraço Foi bom Te conhecer E assim vencemos Essa nossa primeira batalha aí, galera Beleza? Lembrando que eu vou fazer Duas batalhas por vídeo Ok? Então tá aí Vencemos a batalha Vamos ver Qual que será a nossa próxima batalha aí, cara Maravilha Vencemos E galera Lembrando Nesse game aqui Se a gente perder Beleza? Uma partida A gente tem que botar totalmente do início Então é bem complicado mesmo Do início do torneio Eu vou aqui É um pequeno corte Rapidinho Vou pegar uma água E já volto Bom, galera Vamos ver qual que será O nosso adversário Beleza? Ok Vamos ver qual que será Os pokémon Hum, interessante, hein? Bom Meus pokémon Talvez não sejam tão interessantes Contra os dela Ela tem dois pedras Isso a gente usa uma real É incrível Porém, cara Ela tem ali Um tipo inseto Que o nosso charman Se dá muito bem Mas ela tem um tipo voador Que eu não lembro Se o planta Que tem vantagem Contra o tipo voador Realmente não lembro O tipo de pokémon Que tem vantagem Contra o voador Tá? E ela tem o paras Que é aquático E tem esse tarot gun Que é lutador Se eu não me engano É normal É lutador Ou só normal Bom É uma escolha difícil Ela não tem nenhum Ela tem um pokémon aquático Se não a gente usaria O onyx de primeira Já que a gente não sabe Quem que ela iria usar Cara, sinceramente mesmo Eu não sei quem começar, galera Isso eu tô sendo bem sincero com vocês A chance dela usar um pokémon De pedra É grande Então o Mario Já tá no nosso time Que é o pokémon aquático Que a gente tem na nossa equipe Porém, cara Eu não sei se depois Se ela usar um de pedra Se ela vai usar um inseto Tá? O nosso pokémon tipo fogo Definitivamente O nosso Charmander Não é bom Contra nenhum tipo ali Tá? Na verdade Só contra o tipo inseto Aranhazinha Mas a gente não sabe se ele vai usar Aranhazinha Cara, sinceramente mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver, mano Sinceramente, galera De primeira opção Eu vou pegar O Marip Eu não sei se isso é uma buiça Não, não é Ela pode começar com o tipo pedra Bom, eu vou pegar o pump de primeira Tá? Seguindo Eu vou pegar uma RIP Que provavelmente vai nos ajudar Tá? Contra um desses tipo pedra E Cara Pra finalizar Eu realmente não sei quem que eu pego Tá? Cara Tá, vou pegar uma RIP aqui Então fica Mano Tá, tá, tá Tá testando essa partida aqui Tá? Mas vamos lá Ó, tá aí a nossa pump Que tem que ter um tipo ataque tipo pedra É o terremoto Vamos ver qual que ela vai usar É o Tyrogann Beleza Esse cara aí realmente Eu não sei Que tipo de ataque De que tipo de Pokémon Se dá bem contra ele Vamos ver Ok Isso que ela faz Aumenta minhas chances De ela se evasivar Do meu ataque Beleza Vamos usar o Ash Quake Vamos ver como que vai Que vai se dar esse ataque Bom Tá bom Tá bom Nem sei se foi super efetivo Mas eu gostei Vamos ver agora Opa Outro Ash Quake Maravilhoso, cara Maravilhoso, tá Valeu, amigão O Tyrogann Vamos ver o próximo Pokémon dela Que vai ser o Paras Ok, o ataque Um Pokémon tipo água Bom Qual o Pokémon que eu coloquei aqui O Maril E a Marip Bom A Marip é muito boa Contra ele Então vamos usar ela Um Pokémon Tipo Trovão Assim como O nosso querido Pikachu Vamos ver se ela vai ser funcional Ou não Será que ele vai usar o Surf? Qual será o ataque que ele vai usar? Eu não sei se esse Pokémon tem Surf Vamos ver Explore É tipo um veneno, é isso? Pra me deixar confuso Como que vai ser? Ah, eu vou dormir Droga É Definitivamente Eu não sei se isso foi uma boa escolha Bom Temos o Maril aqui Mas cara Sinceramente usar o Maril Não sei se é uma boa Pra ser bem sincero É Eu vou acabar deixando aqui mesmo É Com Nosso Pokémon Vamos ficar atacando o Thunder aqui Até algum momento a gente conseguir acordar Isso se a gente não perder, né? Ok Ela vai voltar Deixou meu Pokémon dormindo E vai voltar Espertinha ela Tá Agora é um tipo pedra Que obviamente é forte contra o nosso Pokémon De É de trovão, né? Que não é efetivo contra o tipo pedra Definitivamente Porém agora, amigão Eu vou trocar Tá Agora ela se deu mal Eu vou trocar Pro Maril Aqui, cara Então o nosso Pokémon tá dormindo Ele tá meio inútil Nesse momento, infelizmente Mas ele pode nos servir mais para frente Eu não sei qual que é o terceiro Pokémon dela Mas tá aí o nosso Maril Que é um Pokémon bem fofinho, né galera? Fala sério Usou o mesmo ataque Que tinham usado da outra vez Ok Vamos usar então aqui agora O nosso Surf Com o maravilhoso Maril, cara Sério Eu amo o Maril Olha isso Isso é uma bolinha fofa, galera É simplesmente isso Tá aí o Surf do nosso Maril Deu dano pra caramba Provavelmente vai destruir Não tem muito que o cara possa fazer, né? Na boa Nesse caso A garota E vamos ver o tecido Pokémon dela Não é surpresa, né? Seria esse Pokémon O Paras Esse Pokémon aí Tipo É meio estranho ele Vamos usar O Surf Vamos ver se vai dar algum dano Ou não, né? Ele é tipo aquático, obviamente Ele é um caranguejo, né? Mas ele aparentemente É mais tipo inseto também É, não é muito efetivo Isso foi uma burrice que eu fiz Tá complicado Bom, vamos lá lutar com o Maril, né? Vamos continuar lutando com ele Roll Out novamente Já que o Surf, né? Não vai dar dano nenhum quase Ok, tirou mais um daninho Slush Bomb novamente Bom, aparentemente O ataque de som dele Ou não pegou Ou não funciona contra o Maril Porque eu acho que a gente vai conseguir derrotá-lo Com o Maril, cara Isso é sensacional, viu, galera? Na boa mesmo Isso é incrível, mano Olha lá, super efetivo Muito bom E o Paras dele está derrotado E com isso Vencemos com o Maril Essa fofura aí Que vos fala Que está sorrindo Tá bom? Não é que vos fala O que vos fala seria aí Bom, é isso Vencemos Maravilhoso O Maril foi um grande guerreiro E, galera Finalizamos esse vídeo por aqui Beleza? Então, assim Muito obrigado aí A todos vocês que assistiram Até o próximo vídeo Valeu, cara Olha a insignia aí, nova Falou Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí